Aí, proteção no Massa e Ferguson 4292, com lâmina. Então pra você que segue o canal aí, quando atingir a marca dos 10 mil seguidores, eu vou passar pra vocês como fazer essa proteção aí que vocês estão vendo. Olha aí, linha de produção, a gente está preparando o trator, fazendo a blindagem dele. Eu vou passar todos o macete pra vocês fazerem. Aqui é a escavadeira, conhecida como Poclayna. Então eu vou passar vários detalhes pra vocês como fazer aqueles picos. Claro, não é todos os reparos, tá gente? É poucos reparos, porque tem muitas coisas que vocês não vão conseguir fazer lá, mas... 40% vocês fazem e já ajuda bastante. Aqui é os sensores. Tudo protegido. A gente tirou pra dar o acabamento pra fazer a pintura. Os vidros. Então, é só seguir. Só seguir e avisar os amigos aí, os pecuaristas, os lavoureiros, quem mexe com terraplanagem, pra seguir também. E já já a gente chega na marca. Aí o prometido, promessa é dívida. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.